Música Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer bolinhos de cenoura e laranja. Para fazer estes bolinhos, vou usar os seguintes ingredientes. 400 gramas de cenouras descascadas e cortadas em pedaços. 200 gramas de açúcar. 60 gramas de manteiga derretida. 4 ovos. Raspa de uma laranja. Sumo de uma laranja. 1 colher de chá bem cheia de bicarbonato de sódio. 220 gramas de farinha de trigo sem fermento. Numa panela com água a ferver, coloque as cenouras a cozer durante 30 minutos. Depois de cozidas, escorra-as bem. Faça a puré das cenouras. Numa tigela, coloque o açúcar e a manteiga. Bata muito bem, durante 10 minutos. Enquanto bate, junte o puré de cenoura, a raspa de laranja, os ovos partidos um a um. Os ovos partidos um a um. O bicarbonato de sódio. Coloque a massa em forminhas previamente untadas com manteiga e polvilhadas com farinha. Leve ao forno pré-aquecido nos 170ºC e deixe cozer entre 20 a 30 minutos. Depois dos bolinhos cozidos, retire-os e desenforme. Espero que gostem desta receita. Bob Tit. 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 Tchau, tchau.